Fala galera, seguimos aqui lançamento do vinil de 15 anos de carreira de Nat MC, a festa tá top E claro que o brabo chegou e chegou quebrando tudo, que honra receber o grande KLJ no nosso canal, seja bem vindo mestre Boa noite a todos, saudações Tamo junto, mestre conta pra gente o que que tá sendo pra você, tá fazendo parte da história da Nat MC, né Você aí que ela também participou do seu vinil também, da sua coletânea e hoje você também tá aqui prestigiando a coletânea dela Ah, eu e ela fazemos parte da cultura hip hop mundial, né cara, então pra mim eu tô em casa, é um prazer tá aqui Colaborando, comemorando, pra mim tá ótimo Que maravilha, como que é trabalhar com a Nat MC, a Nat que é uma pessoa super autoastral, né Tipo, manda benzaço, como que é conviver com ela durante shows, durante as gravações Não, a Nat é talentosa, ela é uma menina vivida, trabalhadora, ela já passou por várias coisas, então é fácil trampar, entendeu Experiente, pessoa experiente, já passou por muita coisa, então é fácil de trabalhar Bacana, pra gente finalizar, ela participou da sua coletânea com um beat que você havia produzido pra Dina D, como que foi que você conseguiu enxergar a Nat naquele beat? Então, é... a Nat é fã, como muitas MCs, a Nat é fã da Dina D, como muitas MCs E aí tinha esse beat e eu achei a cara dela, né E falei, ó, Nat, tem esse beat aqui, esse beat era da Dina D, ela não gostou e tal E aí, ela faleceu, e aí eu queria saber se você pode cantar em cima dela, ela falou assim, porra, a maior responsa é cantar em cima desse beat E ela aceitou e foi da hora o som Que maravilha, quer dizer, eu quero agradecer por essa entrevista incrível, te parabenizar por todo o sucesso, por toda a sua história Dizer que eu sou um grande fã, tanto do seu trabalho, quanto do trabalho do Racionais Vocês são inspiração, cresci ouvindo vocês e hoje tá aqui te entrevistando, pra mim é mais do que uma honra Quero parabenizar mais uma vez, e claro que o que você e a família Racionais precisar, as portas do nosso canal estarão mais do que abertas, viu mestre? Ah, valeu, agradecido aí pelas palavras aí, pela entrevista também, estamos aí, mano Pelo hip hop a gente faz qualquer negócio E é isso aí, e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, galera, valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.